No vídeo de hoje eu ia mostrar apenas algumas casas de marimbondo, mas algo inesperado aconteceu com a minha namorada. Rapaziada, seguinte, tá acontecendo uma coisa aqui em casa, mano, que eu tô ficando um pouco assustado, tá ligado? Aqui do lado de fora de casa tá começando a aparecer essas casinhas de bicho, tá vendo? Eu acho que são casinhas de marimbondo, mano. E tá tendo essas casinhas em todos os lugares, vou mostrar pra vocês, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas ali é uma outra casinha de marimbondo, ali também é outra casinha de marimbondo. Eu nem olhei aqui debaixo, mas eu não duvido nada que daqui debaixo também tenha casinha de marimbondo, tá ligado? Inclusive, mano, olha o que temos ali. Tem um marimbondo ali, mano. Vou tentar mostrar ele mais de perto, ó. Olha lá, olha lá, ele andando. Vocês estão conseguindo ver? Olha lá ele, mano. É ele bem ali, ó. Mano, é realmente um marimbondo, ó. Daqui talvez vocês vão conseguir ver melhor. Olha lá, mano. Tão vendo o marimbondo? Vocês estão conseguindo ver o marimbondo? Olha o tamanho do marimbondo. Mano, e ele tá protegendo alguma coisa, tá ligado? Protegendo alguma coisa. Mas vocês acham que é só isso? Não é não. Tem muito mais casinha de marimbondo. Vamos mostrar pra vocês. Olha só, rapaziada. Saindo aqui na janela, ó. Vocês estão vendo ali no cantinho? Outra caixa de marimbondo bem ali no cantinho, ó. Olha isso, mano. Sério, amor, de verdade. Tá tendo infestação de marimbondo aqui em casa. Tô bem, eu não sei o que a gente vai fazer. Não só de marimbondo, né? De aranhas. Você já mostrou as aranhas que estão lá fora? Gigantescas. Pois é. Inclusive, ela me lembrou que aqui fora tem uma casa de marimbondo ainda maior, mano. E essa tá me dando medo. Isso aqui, pra quem não sabe, é uma luminária que a gente vai trocar. A gente já até comprou uma luminária nova e tudo mais pra fazer a substituição. Até porque essa tá infestada de marimbondo. Olha isso. Não sei se estão conseguindo ver, mas inclusive tem um marimbondo ali, tá ligado? Nessa casinha de marimbondo. E tem outra casinha ali também com um marimbondozinho pequeno ali também. E a Natália tava falando sobre essa casa de aranha aqui, ó. Não sei se estão vendo, mas daqui até lá em cima tem uma teia. Inclusive, pelo visto, ó, caiu simplesmente um inseto nessa teia. Ele tá até se debatendo aqui, ó. Tô colocando minha mão pra câmera conseguir focar. Mas olha isso, tem um inseto que acabou de cair na teia. E ali, não sei se estão conseguindo ver, mas tem uma aranha dentro daquela planta, mano. Olha as patas dela ali. Acabei de encontrar outra casa de marimbondos. Olha só. E tem marimbondo nela também, ó. E, ó, mostrando que eu não tô brincando, tô aqui na janela do meu banheiro. E olha aquilo ali, mano. Vocês estão conseguindo ver? Vou dar um zoom pra vocês verem, ó. Olha aquilo ali. Outra casa de marimbondo com marimbondo dentro. Mano, sério, tá bizarro. Aqui em casa tá lotado de casa de marimbondo. Lotado. Inclusive, aonde que a Natália tava indo quando ela tava saindo lá pra fora? Porque quando eu encontrei com ela, ela tava indo lá pra fora. E eu ouvi ela falando que tava indo buscar limão. Será que ela sabe que lá, do lado do pé de limão, tem uma casa de marimbondos? Meu Deus, mano, eu tenho que falar com ela rápido. Tá, é pra cá. Ó, a Natália tá gritando. Amor. Amor, que isso? Que que é isso? O marimbondo me picou. Como assim, o marimbondo te picou? Nossa, meu Deus, vamos sair daqui. Tá, vamos sair daqui. Vai, vai, vai na frente. Vai na frente. Filhos, cuidado, tá? Cuidado com os marimbondos. Mano, como assim o marimbondo picou? Calma, meu bem, calma. Para aqui, deixa eu entender o que aconteceu. Eu fui pegar o limão, fui estender a mão e ele tava lá. Deixa eu ver. Ai, não, meu bem. Meu Deus do céu. Amor, você tem que tomar cuidado. Tá cheio de casa de marimbondo aqui em casa, mano. Eu preciso sentar, eu preciso sentar. Vamos sair daqui. Tá, vamos lá pro sofá. Vai com cuidado que tem casa de marimbondo aqui também. Tem casa de marimbondo em todos os lugares aqui em casa. Mano, eu sabia que isso ia poder acontecer, velho. Sabia que poderia acontecer. Tá cheio de marimbondo aqui em casa. Não tem jeito. Então, às vezes, você vai colocar a mão no lugar e tem uma casa de marimbondo. O marimbondo vai lá, vai defender a casa dele e vai acabar picando a gente. Tá, calma, meu bem. Tá, tá, tá o quê? Tá, tá, tá incomodando? Tá, meu bem, tá aqui mais. Ah, cheio. Pois é, a gente vai ter que colocar um band-aid, alguma coisa aí. Sério, picada de marimbondo. Eu não sei o que fazer quando tem uma picada de marimbondo. Vou fazer o seguinte. Eu vou fechar as janelas, porque aí, pelo menos, esses marimbondos param de entrar aqui em casa. Olha ali, ó. A casa de marimbondo dele tá bem ali. Fora que eu não sei se pode ter uma casa de marimbondo, às vezes, até nessa grama, tá ligado? E, amor, aconteceu isso com você. Só que o meu medo também é acontecer isso até com os cachorros. Verdade, meu bem. O que a gente faz? É porque, querendo ou não, os cachorros estão por aí, né? E eles ficam colocando o focinho deles em todos os lugares quando eles veem alguma coisa estranha. É, meu bem, a gente tem que tomar cuidado. O que a gente faz? Eu não faço ideia, eu não faço ideia, de verdade. A gente tá simplesmente sofrendo uma infestação de marimbondo dentro da nossa casa. E pelo visto de aranha também, né? É, eu não sei o que a gente vai fazer. Eu acho que um vai ter que chamar um detectivador de bichos peçonhentos. É, o marimbondo, eu não sei se ele tem veneno. Eu acho que ele não tem veneno, mas ele tem ferrão. E diferente das abelhas que pica uma vez só e sai, o marimbondo consegue picar várias vezes. É, eu sei, porque ele me picou e saiu voando. Ai, mano, o que a gente faz? Rapaziada, vem aqui no quarto agora pra ver se eu encontro alguma coisa pra passar na Natália, mano. Posso pegar, por exemplo, isso aqui, mas pelo visto acabou. Aqui, ó, cotonete pra passar algum remédio nela se precisar. Ah, enfim, mano. Eu tenho que pegar várias coisas, mas o principal era simplesmente detectizar a nossa casa pra parar de ter... Peraí. Vocês estão vendo a mesma coisa que eu? Calma, deixa eu subir por aqui pra tentar ver melhor. Vocês estão percebendo que tem uma aranha enorme, gigantesca, em uma teia aqui em casa? Mano, deixa eu tentar abrir aqui pra ver melhor. Calma. Olha o tamanho dessa aranha, ela tá com filhote, tá? Ela não tá sozinha, ela tá com filhote. E aonde que tá a teia dela, mano? Olha isso. A teia dela tá começando daqui, ó, bem aqui onde tá meu dedo. Vocês estão vendo uma teia saindo aqui? Não sei se vocês estão conseguindo ver. E aí a teia sobe, pega elas lá e vai até o telhado, mano. Essas aranhas, elas estão simplesmente tomando conta da nossa casa. As aranhas e os marimbondos. Só tem mais teia desse lado aqui também. E eu não quero nem ver pelo resto do telhado, mano, porque deve ter muito mais. Olha só, ela tá mexendo, gente. Vocês estão conseguindo ver? Ela tá andando, ela tá andando. Ó, parou. Parou do nada agora. Você acha que eu não percebi que você tá mexendo, minha aranha? Olha lá, olha lá, olha lá, ela tá mexendo, mano. Sério, eu tenho que levar as coisas pra Natália e tenho que entrar em contato com o detetrizador urgentemente. Porque tudo bem ter aranha perto da natureza, no meu jardim, as coisas. Agora, essa aranha tá simplesmente no meu telhado, na minha parede. Ela tá quase entrando na minha casa. Amor, você percebeu que tem uma teia de aranha enorme na janela do nosso banheiro? Percebi, meu bem, inclusive eu mostrei ontem. Você mostrou ontem pra galera? Aham, mostrei. E não é só lá, olha daqui, ó. Como assim, olha daqui? A quantidade de aranha. Ah, não, mano, tem aranha aqui também? Mentira! Isso é bizarro, eu não sei se estão conseguindo ver. Pera, eu vou lá pra cima pra gente conseguir ver melhor. Daqui, teoricamente, eu vou ver... Uou! Eu não consigo nem encostar, porque não sei se estão conseguindo ver, mas a teia da aranha tá simplesmente começando a partir daqui. Olha isso, aqui tem até um conglomerado de teias. E a aranha tá bem aqui. Olha, não sei se estão conseguindo ver, mas tem uma aranha aqui e tem outras maiores ainda ali, ó. Vocês estão conseguindo ver as outras aranhas que tem ali? Uma, duas, três, quatro... Tem simplesmente quatro aranhas só aqui. Será que eu consigo chegar um pouquinho mais perto dela? Sem que ela assuste, né? Óbvio. Olha isso, mano, não sei se estão conseguindo ver. Mas é uma aranha grande, tá? Olha o tamanho da aranha. Ela tem umas bolinhas atrás. Assim, acho que vocês vão ver bem melhor. Agora não tem como vocês não estarem vendo essa aranha gigantesca que tá aqui em casa. Sério, velho, isso é muito preocupante, porque aqui é a sala, mano. Inclusive, a Lívia brinca aqui, tá ligado? A Lívia, a gente brinca às vezes aqui. Tem ali no fundo da casa também algumas coisas que a gente brinca. E simplesmente tá infestada de aranha e marimbondo, né? Deixa eu até ver se pra cá não tem mais casa de marimbondo. Olha só, encontrei. Tá vendo aqui no cantinho, ó? Isso aqui é uma casa de marimbondo também. Aqui tem um inseto. Não é casa de marimbondo, mas é um inseto. E, mano, como vocês podem ver, tem muita natureza aqui em casa. Isso é muito gostoso. Só que eu acho que tá infestando nossa casa de insetos. Sério, eu vou ter que fazer alguma coisa, mano. Eu preciso chamar um especialista pra, pelo menos, retirar os insetos daqui e colocá-los de volta na floresta, né? Porque eu acho que lá vai ter muito mais alimento pra eles do que... Caramba, tem uma aranha ali que tá produzindo a teia, tá fazendo agora. Não sei se estão conseguindo ver. Olha, olha o que ela tá fazendo. O que que essa aranha tá fazendo, mano? Ela simplesmente tava fazendo balançar a teia inteira. Essa aqui começou até a andar agora, parece uma filhote. E essa aqui tá simplesmente produzindo uma teia nova. Olha isso. Mano, será que ela tá presa na própria teia? É, agora, pelo visto, ela ficou parada. Inclusive, ó, tem uma aqui agora que tá na frente dela, ó. Não sei se estão conseguindo ver, mas tem uma aqui agora que tá simplesmente na frente dela. É, rapaziada, eu tô realmente assustado, mano. E tô achando melhor a gente realmente chamar um dedetizador. Meu amor, ó, fui lá em cima e realmente tá cheio de aranha ali. Inclusive, ela tava pulando na própria teia. Eu não sei o que ela tava fazendo. Sério? Sério, eu não sei se ela tava produzindo mais, o que que ela tava fazendo. Mas eu pensei em fazer o seguinte. Eu pensei em chamar o profissional. Ao invés de vir e, sei lá, eliminar esses insetos, ele pode simplesmente pegar eles e levar pra mata. Que lá na mata eu acho que vai ter até mais comida pra eles, né? Faz sentido, faz muito sentido. Não faz sentido? Sim. Pois é, mano, não sei o que eu vou fazer. E pelo visto, você já melhorou? Como é que tá aí? Meu bem, meus dedos estão um pouco inchados, mas tá melhorando. Tá melhorando? Tá parando de sentir? É, mais ou menos. Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos entrar em contato com o nosso médico e a gente vê o que que a gente pode fazer. É uma picada de marimbondo, então eu não acho que tenha tantos problemas, assim, grandes. Mas de qualquer forma, é melhor a gente tomar cuidado com esses marimbondos. Porque tem muitos. Você não tem noção, tem demais. Amor, pra falar a verdade, tem uma pequena chance de, na verdade, esse tanto de casa de marimbondo ser, na verdade, de abelhas. E aí, por exemplo, a gente viu algumas casas que tinham marimbondo. Mas, na verdade, as outras que não tinham marimbondo podem ser de abelhas. Será, meu bem? Eu acho que não. Amor, quem não te garante que a gente tá tendo uma infestação de abelhas? Só que agora, como não tá na luz do dia, elas tão polinizando por aí as folhas. Ah, eu não sei não, meu bem. Aqui me tá parecendo um caso de marimbondo. É, mas eu já tô achando que é uma infestação de abelhas. Esse foi o vídeo. Se vocês tiverem alguma ideia do que eu posso fazer com esses marimbondos e com essas aranhas, comenta aí embaixo. E não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. E não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal.